Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros a giz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros a giz Os mais bonitos continuam por lá Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui, há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava aos nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver, talvez eu fosse capaz Perto daqui ou tarde demais Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Lembra, mas lembra de mim É Tupiniquim, é Guaraná É de ganga, zumba, é zumbi Brilha a chão de Minas, Grão-Pará Velho Chico, bom de navegar Comendo poeira no sertão Chora o sertanejo, violão É Dona Maria, é Seu José Água de bebê e de benzer Passe de gancha pra pelé Terra boa pra plantar café Pão de açúcar Cristo reventou Eu quero ficar em Salvador Pátria amada Meu amor Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Chega a polícia e mete o pau Chega o político e mete a mão Chega fevereiro e é carnaval Fim do sofrimento e ilusão Bota a mão no bolso que vai mal Sem dinheiro pra comprar o pão Pátria amada Meu amor Que meu Deus abençoou Não quero ver sofrer Ó pátria, mãe gentil As crianças do Brasil Quando a gente sonha Encontrar um lugar sem ao sol Enquanto a gente sonha E falha Bate, mas apanha E não tem sequer nem o lençol Que valha Tem fome de doer Se exige de engasgar Mas não quer se perder Porque o cara lá De cima vai saber E se decepcionar Eu quero mais pros meus Não custa ajudar Avisa pros ateus Que Deus tá pra chegar Pra separar Pra separar os seus Abre o coração E fecha na corrente Nossa obrigação É espalhar a paz Todo dia Uma criança sorridente Nasce com o poder De ter e ser capaz Um cantinho Um cantinho Uma caminha quente Cantinho Uma caminha quente Um beijinho A brasilete Pra tomar Beijinho A brasilete Pra tomar Pisa forte Do leão Pisa forte Do leão Do leão Pisa aquele livro Grosso E me ler Quanto a gente sonha Encontrar um lugarzinho ao sol E falha Você viu só que amor Nunca vi coisa assim Que passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem Esse mar No olhar E vai ver Tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim Já cansei de esperar E parei nem dormir Só pensando em lidar Peço Peço Mas você não vem Mas você não vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Você viu Só que amor Nunca vi coisa assim E passou nem parou Mas olhou só pra mim Se voltar vou atrás Vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor Foi feitinho pra dar Olha É como o verão Quente o coração Salta de repente Para ver a menina que vem Ela vem Sempre tem Esse mar No olhar E vai ver Tem de ser Nunca tem quem amar Hoje sim diz que sim Já cansei de esperar Nem parei nem dormi Só pensando em lidar Peço Peço Mas você não vem Mas você não vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Eu Deixa então Falo só Digo ao céu Mas você vem Música Hoje eu pensei na gente o dia inteiro Até chorei lembrando no chuveiro De quando beijei você pela primeira vez Eu tô ligado em modo avião Porque mais ninguém tocou meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um mês Sem o seu amor Sem saída Sem sentir sabor Sem perspectiva Sem calor, sem caminho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu Sem motivo Sem olhar pro céu Sem carinho Sem lua de mel, sem par Volta pro lugar Que sempre foi Sempre foi Sempre foi Sempre foi Fecha as minhas roupas Pra dormir no frio Lembra do amor Lembra, 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 lembra Que seria eterno E me daria um filho Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Vai cuidar de mim Vai massanjear Vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massanjear Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Ai, ai, ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Ai, ai, ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois Reacender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massanjear Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Ai, 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 ai Se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ai, 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 ai Se você soubesse, se você soubesse a falta que me faz Ai, 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 ai Esqueceria o mundo e voltaria atrás Ai, 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 ai De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me aconselhar Quem vai saber depois